Se você ainda não me conhece, sou advogado. Meu nome é Eduardo Levnaldo da Cunha e com muita satisfação, com muita alegria, apresento hoje o 41º episódio do Minuto da Sustentação. Depois de termos falado sobre como vencer seu medo, como vencer sua insegurança ao falar em público, hoje eu quero falar para vocês o quanto é importante saber falar bem, saber falar com propriedade de forma persuasiva e no quanto isso vai poder mudar na sua vida. Nosso desejo, meu e do Ligalhas, é que você também transforme sua vida pessoal e profissional ao tornar-se um comunicador, uma comunicadora que seja de fato qualificada e eficiente, capaz de transmitir de forma clara tudo aquilo que você deseja. E eu sei que você é capaz. Agora, se você quiser saber um pouco mais, me siga nas redes sociais e se matricule no meu curso Sem Medo da Tribuna. Onde você pretende estar daqui a 10, daqui a 20 anos? Pois então pare e pense agora no futuro que você quer e como você pode mudá-lo a partir do uso de uma comunicação que seja de fato eficiente. Eu sinto muito, mas eu posso assegurar para vocês que o futuro vai cobrar uma fatura, uma conta muito alta, se você não começar hoje a mudar essa realidade. E o que você coloca em jogo não é só o seu futuro, mas também o futuro da sua família, o futuro dos seus amigos. Ao saber se comunicar de forma efetiva, de forma eficaz, você vai conseguir mudar tudo ao seu redor. Na verdade, eu não tenho, eu nunca tive a intenção de ensiná-los, mas sim de provocá-los para que vocês possam se tornar comunicadores que sejam de fato impactantes. E onde a sua vida pode mudar se você conseguir se comunicar de forma de fato efetiva? A comunicação persuasiva permite que você influencie as opiniões, atitudes e o comportamento das pessoas ao seu redor. Seja na defesa de uma ideia, na negociação de um acordo, na busca de apoio para uma causa, a capacidade de se comunicar de maneira persuasiva faz toda a diferença entre ser bem-sucedido ou não conseguir o seu intento. Ao saber se comunicar de forma convincente, você consegue apresentar seus argumentos de forma clara, de forma lógica, convincente. Isso torna muito mais provável que as pessoas entendam suas posições e estejam abertas a considerar suas perspectivas. A comunicação persuasiva é útil a tomar decisões em grupo, onde você precisa persuadir os outros a apoiar suas ideias. Ser capaz de comunicar-se de forma convincente pode levar à tomada de decisões de forma informada e colaborativa. A habilidade de se comunicar de forma persuasiva ainda é fundamental para líderes e gestores. Ao persuadir e inspirar sua equipe, você pode motivar as pessoas a trabalhar em direção a metas que sejam compartilhadas e alcançar resultados mais positivos. Em resumo, a comunicação persuasiva e convincente é uma habilidade poderosa que pode, que vai abrir portas, influenciar positivamente os outros e alcançar resultados desejados. Ao desenvolver essa habilidade, você se torna mais eficaz na expressão das suas ideias e muito mais capaz de alcançar seus objetivos em diferentes aspectos da sua vida. Então, meu amigo, minha amiga, se você gostou e já percebeu o quanto é importante ser um orador, um orador eficiente, compartilhe com seus amigos. Se quiser ser um comunicador, uma comunicadora de alta performance, me siga nas redes sociais, arroba eduardo.dv e aprenda com quem ensina aquilo que faz tem 36 anos. Foi muito bom estar com vocês e até o nosso próximo encontro. A JBS assumiu um compromisso global, NET Zero 2040. Ano após ano, ela vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com 100% de energia limpa e mais eficiência. Hoje, a JBS exige desmatamento ilegal zero dos seus fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito. Para tudo isso sair do papel, JBS NET Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.